Olha lá, vem esse de novo aqui, ó. Ô Nico, o João Gomes é só pra reprodução, pra panela não. Eu avisei pra vocês, ó, vocês precisam ser mais sensíveis. Quando a pessoa manda o animal, o animal virou um pet. Porque um galo que dorme no sofá, assim, na cama, que tem as gravatinhas amarradas, é galo de estimação. O Buquerque Júnior, nosso diretor, ele tem uma leitoinha, uma leitoinha de estimação. Ele manda foto com ela, coisa pendurada na orelha, tipo brinco. Esse animal não vai pra panela, esse aqui também não vai. É que a gente, você desculpa, viu Cláudio, a gente acaba olhando e visualizando aqui o macarrão goela de pato, misturado aqui assim, ó, envolto, com batatinha no meio. Mas é a fraqueza que a gente sente, viu Cláudio? Já entendemos que é um bichinho de estimação. Deixa o João Gomes em paz. É, olha lá, essa cachorra tá querendo pegar esse. Né, não, essa é uma amiga lá, Loliana, ó. É, tem. Ou, você investiga isso aí, Cláudio, um desses dois, junta assim, sozinho, não, hein. A mimosa, a mimosa não faz maldade com ninguém, não. Próxima! Aí, ó, boa tarde, Nico, hoje o abraço vai para o meu sobrinho, barra, afilhado, Tiago, um amado, pessoa cheia de amor, próximo, grande homem, pai, esposa e sobrinho. Felicidades, meu amado, Nico, para você um grande abraço. Você é nota mil, grata, abraço em toda a equipe. Rosário Miguel, tá aí o Tiago, todo estiloso. Aí, ó, foi ele que correu, quem segurou a medalha? Foi ela, ela que correu? Ela que correu, o número é dela aqui, olha lá, 154, Corrida Kids. É ele que tá aparecendo na foto aí, falando em correr, hein, Nike? Não me inscrevi em nenhuma das últimas, hein? Olha lá, ó, vocês, olha lá, ó. Ó, que periquita, pai, você é a calopsita. Nico, boa tarde. Esses são os meus bichinhos, Chico, Clarinha e Bernardo. Bernardo é o nome do meu neto, hein? Esse aqui é o Chico, esse aqui é a Clarinha, esse aqui é o Bernardo. Bernardo é o nome do meu neto, hein, ô, Jordânio. Oxi! Aí, pode mandar a foto dos pets aqui, ó. Ó o outro. Ó, dá pra cozinhar, aham, aham. Ninguém come isso aqui, não, rapaz, isso aqui é animal, fica suviando. Né? Não é bem te vi, não. Olá, boa tarde, Nico. Amanhã, dia 10 do 5, é aniversário da minha avó, 103 anos, merece, hein? O nome dela é... Não, isso aí é curiós, rapaz. O nome dela é Josefa. Sei que você gosta bastante de idosa, amo, então quero te convidar pra comemorar conosco. Aí você dança, mas aqui vem cantar um louvor pra ela. É, Leila, bairro Cidade Nova, Santana de Paraíso. Como é que eu vou conseguir chegar aí amanhã, hein, Leila? Eles não deixam, não, hein? Mas amanhã eu vou dançar pra ela, um dia eu vou ir cantar uns louvores pra ela. Cantar, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Ah!